Muito bom! Dia? Tarde? Quase? Noite? Eu sumi, mas por um bom motivo, gente. Eu precisava descansar, já estou no Rio, já estou aqui com o Igor. Produção já iniciando. Iniciando não, já estou de pele feita. Graças a Deus que existiu. Só pode aparecer assim mesmo. E eu vou levar vocês junto comigo pra quadra. Hoje é um dia bem incrível, é um dia emocionante, que eu amo. É a final da disputa do nosso samba-enredo. Então hoje nós vamos conhecer qual vai ser o samba que nós vamos levar pra Avenida. Animação total, muitas convidadas, musas novas. E eu vou mostrar tudo aqui. Não perde nenhum sal, mas fica comigo. Sem almoço, quase 16 horas, né? 16 horas. Mas deixamos aí. Bom almoço, porque ele também ainda não almoçou. Amores, olha, nós estávamos decidindo como vai ficar. Qual lado vai ficar? Tem que ficar pelo lado esquerdo, né? Que é o meu melhor fotografia, né? E a referência é essa aqui, gente. Olha, no dia dessas fotos ficou um máximo o cabelo. Olha isso. Só que hoje a gente já vai colocar um pouco mais pra ficar esse mood, bem o tema da escola, né? Que é falando de Belém, falando de Carimbó, vai ter muito isso. E aí a gente decidiu esse cabelo bem altão. E vamos colocar um acessório. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já estou super animada. Dá trabalho. Demora? Demora. Mas vocês merecem um conteúdo assim. Confia, confia no processo. Confia no processo. Olha só, gente. Depois a etapa é misturar esse cabelo com este cabelo. Quero ver qual é o truque que ele vai fazer aqui. Tá bom. O maior espetáculo de céu aberto do mundo. E eu tenho muito orgulho de estar na Academics do Prende Rio. É minha escola de coração. É onde eu tenho a maior paixão. E eu acho que todos que já me assistiram entendem de onde vem toda essa emoção, todo esse amor. Um beijo. A gente se encontra na quadra. Ela toda montada, mas eu tenho que comer o ovinho dela. Porque o Nutri falou que não pode ficar muito tempo sem comer proteína. E aí eu tô obedecendo, né, gente? Não pode ficar sem comer proteína. Três ovinhos antes de ir pro samba tá ótimo. Um salzinho aqui pra temperar. E ela toda aqui de carimbenha. Que raiva! Eu falei que ia comer um ovinho. Hum? Quer? Muito bom. Ah, meu Deus do céu. Olha, gente, a nossa van acabou de chegar. E eu vou fazer umas perguntas bem legais pra todo mundo que vai estar na quadra. As musas. E vamos ver quem tá na van esperando a gente. Vamos ver. Surpresa pra vocês. Olha só. E aí, o que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL